Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui na nossa quarta aula sobre cálculo de gotas em minutos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Vamos aqui para a nossa primeira questão da nossa quarta aula. Nesse caso, é uma sequência de questões que nós estamos gravando aqui para vocês. Nesse caso aqui, é a nossa sétima questão. Na nossa sétima questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Temos a seguinte prescrição médica. Nessa prescrição médica, está dizendo o seguinte, que tem que ser administrado adriblastina e mais soroglicosado. Sendo que de adriblastina tem que ser administrado 60mg e de soroglicosado 200ml. Já identifiquei aqui, nesse caso, o volume. Qual é o tempo de fusão para ser realizada a administração desse medicamento em 40 minutos. Além disso, esse tipo de questão vem dizendo o seguinte, quantas gotas deverão correr por minuto. Então, já vem perguntando quantas gotas deverão correr por minuto. Quantas gotas deverão ser infundidas por minuto. Ou seja, nesse caso aqui, o resultado vai ser em macro gotas. Porque está dizendo-se quantas gotas deverão correr por minuto. Se o resultado, se essa questão fosse pedir o resultado em micro gotas, nesse caso, eu teria que realizar uma conversão. E qual o tipo de fórmula que eu vou usar nesse tipo de situação? Essa fórmula que eu vou usar é o volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Por que esse tipo de fórmula que eu vou usar? Porque está pedindo uma infusão em 40 minutos. Quando pede infusão em 15, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 minutos, é usado esse tipo de fórmula. E esse tipo de fórmula aqui, vou dar sempre o resultado em gotas, que é no caso macro gotas. Eu vou usar, nesse caso, para infusão, equipe macro gotas. Uma vez que eu identifiquei já o volume e o tempo de fusão durante a leitura, eu vou agora colocar aqui embaixo, separado, para deixar bem claro que as incógnitas eu já identifiquei. Que é o volume, que é 200 ml, e o tempo é em 40 minutos. Agora é só substituir na fórmula. É só substituir na fórmula. Uma vez que eu substituo na fórmula, observe muito bem. 40, onde está o volume, coloquei 200, vezes 20. E esse 40 aqui é o número de minutos, nesse caso, que vem pedido em 40 minutos, a infusão desse medicamento. Quando está diluído, nesse caso, rediluído em soroglicosado. Agora é só realizar o cálculo. 20 vezes 200. 20 vezes 200 vai dar quanto? 4 mil. Eu vou repetir aqui esse 40 que está no denominador. Assim, eu tenho uma divisão de 4 mil dividido por 40. 4 mil dividido por 40 vai dar 100. 100 o quê? 100 gotas por minuto, nesse caso. A resposta dessa questão aqui é 100 gotas por minuto. Porque está pedindo aqui, quantas gotas deverão correr por minuto. Nesse caso aqui, a resposta é... Deverão correr 100 gotas por minuto. Então, está aqui a nossa resposta, 100 gotas por minuto. Então, essa sétima questão é diferente das outras, né? Mas, é a mesma lógica. Vocês não podem... De repente, olha, é tão diferente. Mas, é a mesma lógica de resolutividade. Onde eu identifiquei aqui o volume e o tempo de difusão apenas. Está certo? De repente, poxa, mais vezes... A driblastina, 60 miligramas. Não. Nesse caso, só quer... A fórmula só está pedindo aqui a incógnita, volume e o tempo de difusão. Onde esse medicamento vai estar rediluído nessa quantidade de soroglicosado. Você tem que ter esse time, essa noção. Que esse medicamento, quando vem entre Chaves aqui, ele está dentro do glicosado a 5%. Então, o volume nesse total vai ser 200, tá? 200 sem médio. E o tempo de difusão, 40. Então, é só colocar na fórmula e realizar o cálculo. Então, a nossa resposta aqui é 100 gotas por minuto. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo o seguinte. Temos a seguinte prescrição médica. Gentamicina, 50 miligramas. Que está diluído em soroglicosado a 0,9%. A quantidade de soroglicosado, quanto é? Aqui, a quantidade de soroglicosado, 100 ml. Qual é o tempo de difusão? Essa infusão, o tempo de difusão é em 30 minutos. Olha a pergunta que essa questão vem fazendo para nós. Quantas gotas deverão correr por minuto? Observe aqui que a fórmula é dada em gotas e também o pedido dessa questão para dar o resultado em gotas. Então, qual é a fórmula que eu vou usar aqui? A fórmula que eu estou sempre relembrando para vocês. Que é uma relação do número de gotas por minuto que é igual. Volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Esses dados que eu já identifiquei na nossa questão, nesse caso, eu vou colocar aqui embaixo para deixar bem claro para vocês. Que o volume que eu vou substituir na fórmula é 100. E o tempo de infusão é 30 minutos, que está aqui embaixo. Olha na nossa tela aqui. O volume que é 100 e o tempo de difusão que é 30, que está aqui embaixo. Agora, vamos substituir na nossa fórmula. A gente substituindo na nossa fórmula, onde o volume é 100, que eu vou colocar aqui no numerador, vezes 20, que é a constância da fórmula, dividido por 30. Esse 30 veio de onde? É o tempo de difusão que eu identifiquei também. Nesse caso, só repetindo para vocês, é só realizar o cálculo matemático. Qual é esse cálculo matemático? 20 vezes 100. 20 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 2.000. Eu vou colocar o resultado aqui, que é os 2.000, e vou repetir esses 30 aqui no denominador. Assim, eu tenho uma divisão. 2.000 dividido por 30. Então, você pode dar um pausa, realizar esse cálculo aqui, depois dar um play e continuar assistindo a nossa videoaula. Então, o resultado dessa divisão de 200 dividido por 30 dá 66,66. Dá uma dízima periódica. Existe uma quantidade para ser infundida 66,66? Não, não existe. Então, eu vou para a regra do arredondamento. 67 gotas por minuto. Agora, se você estivesse respondendo questões objetivas de concurso, tivesse resultado quebrado, como dizem uma periódica, você ia manter esse resultado aqui, 66,6. Mas não. Está pedindo, nesse caso, quantas gotas deverão correr por minuto. Então, são 67 gotas que deverão ser infundidas por minuto. Nesse tipo de questão, a prescrição médica é bem diferente, onde tem a prescrição do medicamento e o volume que será infundido, que é 200 ml, nesse caso, e o tempo de infusão. Onde identifiquei, o volume será infundido e o tempo de infusão. E vem também pedindo, nesse tipo de questão, se é em microgotos ou macrogotos o resultado desse tipo de questão. Nesse caso aqui, identificamos que a quantidade a ser infundida são em gotas, nesse caso, em macrogotos. Então, sempre tenha em mente a lógica de resolutividade, identificando o volume, tempo de infusão e o tipo de fórmula que você vai usar para resolver esse tipo de situação, esse tipo de exercício. E se você gostou da nossa aula e você ainda não é inscrito, ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula.